A palavra prosaico refere-se a algo que é comum, ordinário ou trivial, desprovido de qualquer aspecto elevado, inspirador ou poético. Ela pode ser usada para descrever situações, objetos, comportamentos ou pessoas que são mundanos e carecem de originalidade ou sofisticação. Em literatura, o termo prosaico geralmente indica um estilo de escrita simples e direto, em contraste com uma abordagem mais poética ou literária. Essa forma de escrita prosaica enfatiza a clareza e a objetividade, evitando floreios desnecessários ou linguagem rebuscada. Veja alguns exemplos de como a palavra prosaico pode ser aplicada em diferentes contextos. O dia-a-dia prosaico do trabalho pode ser monótono, mas é necessário. Ele deu a ela um presente prosaico, como uma caneca de café, em vez de algo mais especial. Seu modo de falar era prosaico, sem floreios ou exageros. Apesar de ser muito inteligente, ele tinha um estilo de vida prosaico, sem grandes luxos ou extravagâncias. Em resumo, prosaico descreve algo comum, simples e desprovido de originalidade, em contraste com o que é considerado especial ou inspirador. Música Música